Este é Juquinha. Juquinha sonha em ser um sonoplasta profissional um dia. Ele fica o dia inteiro em seu computador, recriando trilhas de novelas, filmes, séries. Separamos, então, uma entrevista para o Juquinha para ver se ele melhora um pouco as suas habilidades como sonoplastas, já que está tão ruim que nem conseguiríamos assistir. Desculpe, Juquinha. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Léo Monteiro. Eu sou produtor musical da empresa Zoeira Produções. A gente vai falar um pouquinho hoje de sonoplastia, produção musical, voltada para cinema. Então, eu vou falar um pouquinho das partes que envolvem esse procedimento, esse processo, para a gente chegar ao resultado final de um filme ou de um curta. A gente pode falar um pouquinho dos primórdios da sonoplastia. Antigamente, a gente tinha uma dificuldade, eu não diria nem uma dificuldade, mas um processo longo na era analógica de um desenho animado, por exemplo. Quando a gente ia para o estúdio fazer um desenho animado, um filme, a gente colocava uma orquestra lá dentro, gravava de maneira analógica, um procedimento que às vezes durava anos para se realizar. Hoje, a gente tem uma série de software que a gente pode fazer esse tipo de trabalho. E a gente vê hoje o ProTools como o software mundial de gravação, um padrão mundial, que é utilizado nas grandes produtoras de publicidade, produtoras de vídeo, produtoras de áudio, rádio, cinema e TV. A era da transição, a analógica digital foi um processo de adaptação dos profissionais. Então, os profissionais estavam acostumados a trabalhar com fitas magnéticas, trabalhar com analógico. Eles foram começar a se especializar em trabalhar com softwares de gravação digital. Então, a gente tinha os discos de Vinicius, passamos a trabalhar com CD. Então, as gravações começaram a ser feitas no computador. Então, hoje a facilidade é muito grande de você produzir uma música, produzir uma trilha, num home studio, num estúdio profissional. A facilidade para você ter esse equipamento é muito grande. Então, vamos falar um pouquinho de sonoplastia. O que é sonoplastia? Hoje, a gente pega a sonoplastia de uma seguinte forma. A gente tem vários profissionais trabalhando para um único sentido. Fazer o filme e fazer do que ele se transforme numa arte, né? Que seria o resultado final da música, do som de efeitos, que seria os efeitos, os ambientes, os ruídos. A produção musical, né? Que seria a composição de trilhas para um determinado filme, né? O foley, que é a produção de ruídos que você faz, às vezes, de maneira manual. Antigamente, o processo foi tão complicado, antigamente, que todo esse processo de ruído, ele era feito manualmente. Por exemplo, uma pessoa que ia caminhando na rua, isso era gravado, barulhos de pássaro. Ao mesmo tempo, exige um trabalho bem feito, uma gama de profissionais qualificados para isso. Então, o que eu posso citar de profissionais? A gente tem o sonoplasta, a gente tem o produtor musical, a gente tem o mixador, a gente tem o masterização, né? Então, a gente junta uma série de profissionais para a gente poder concluir um filme, um longa, um filme publicitário, um desenho animado, né? Para a gente poder ter um resultado final, né? Com excelência, né? Compatível com o que o cliente espera. Então, a gente, hoje a gente tenta abranger um pouquinho de um trabalho bem feito, pegar cada profissional desse e deixar ele trabalhando numa área, num determinado trabalho. Por exemplo, eu estou fazendo um filme, né? E eu vou ficar responsável pela parte de ambientação desse filme. Então, eu vou ser responsável pela parte de ambientação de rua. Então, isso vai ter, vai estar envolvido o quê? Carros passando, árvores onde vai ter pássaros, né? Pessoas andando. Então, isso seria a parte de ambiente. E tem a parte de ruídos, né? Que seriam ser passos, batidas de palma, né? Sorrisos, risadas. Ambientes, pessoas falando, que também não deixa de ser ruído também, né? Acho transiente, né? O que são transientes? É o ambiente da sala. A gente pegar, por exemplo, uma igreja, né? Filmar lá dentro. A gente sabe que está dentro de um set de estúdio, aquilo ali não é uma igreja. Mas a gente coloca depois um efeito e transforma aquilo numa igreja. Isso é o papel do sonoplasta, ele pegar aquele ambiente, ele se envolver, né? E isso exige sensibilidade. Isso exige gostar de música. Eu acho que o principal de um sonoplasta é ele gostar de música. Aí! Valeu a dica, hein, Juquinha? Esperamos ter te ajudado. Então é isso. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho